Bem-vindos ao BudaGnerd! Hoje eu fui conferir o filme Pássaro do Oriente e aqui no BudaGnerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal e já clica no sininho para receber todos os nossos vídeos. Bom, aqui a gente vai acompanhar a história da Lucy, que é uma estrangeira que mora em Tóquio. E ela vai começar a se relacionar com o Tade, que é um fotógrafo meio excêntrico e a coisa vai começar a ficar super embolada quando vai entrar nesse rosco amoroso a Lily, que é a amiga da Lucy. E esse é um dos novos filmes do catálogo de novembro do Netflix. E esse é um filme bem instigante ali no começo dele, as coisas vão acontecendo muito lentamente, a gente vai vendo toda a construção ali da personagem Lucy, das características dela, da relação dela com o Tade e também com a amiga Lily. E logo no começo a gente já percebe que os personagens, eles são um pouco mais excêntricos. E a gente começa a ver a maneira deles se relacionar e o filme fica todo muito interessante. O primeiro ato, ele é bem provocante, assim, então a expectativa com o filme vai lá pra cima. Mas o segundo ato eu já achei muito arrastado, então assim, o ritmo caiu bastante. E a narrativa toda, ela traz a questão da morte como uma constante ali na vida dos personagens. Inclusive vários sentimentos e emoções ali bem naturais dos humanos. Então assim, toda a parte de inveja, comparação e traição e tal. Então essa parte ali deixa a gente bem conectado com o filme e inclusive a gente começa a acompanhar toda a parte de infância da Lucy e todos os impulsos e comportamentos dela na vida adulta ligados aos traumas que ela viveu quando pequena. Então essa parte é bem bacana. E toda essa parte de infância da Lucy a gente vê através de flashbacks. Então são flashbacks bem chocantes, assim, ela vai contando a história dela e vai mostrando em flashbacks tudo aquilo que foi acontecendo com ela, né? Nesse filme a gente tem ali também uma questão de invasão de privacidade, né? Até que ponto a pessoa se deixa levar pelo desejo, pelo pensamento do outro e até que ponto a pessoa tem que se impor e ir pelo que acredita. E é uma pena que esse filme não tenha conseguido manter toda essa parte instigante, assim, até o final. Então como eu disse antes, ali pelo segundo ato começou a ficar mais arrastado e aí realmente ficou um pouquinho mais chato. O plot twist aqui do filme, ele é bem interessante, né? Ele é bem incrível, assim, eu achei bem legal. Só que, assim, não é exatamente uma surpresa, assim. Mas ele ficou bem bacana e deu um ar legal. Acho que fechou bem a história. E um ponto muito positivo desse filme é a instabilidade da protagonista. Assim, durante todo o filme a gente tem muitas dúvidas sobre o ponto de vista dela e sobre a instabilidade dela. Então isso trouxe um ar de mistério do começo ao fim que foi muito legal pro filme. E o trio principal de atores mandou muito bem aqui nesse filme. A Alicia Vikander também mandou bem ali no papel de Lucy que é uma pessoa extremamente controlada, que tem um distanciamento emocional. E isso ficou muito interessante como uma protagonista mesmo. E essa atriz é super experiente. Ela já fez a garota dinamarquesa, ex-máquina, Tom Brader. Então ela já fez, assim, muita coisa aí no cinema. E a Riley Keith, ela é a neta do Elvis Presley. Também aqui ela serve como um raio de sol nesse filme. Ele tem, assim, um tom, um tom morno. E ela distoa bastante da personagem Lucy, né? Então fica muito bacana, assim. A presença dela nesse filme foi muito legal. E ela também já participou do filme Mad Max, A Casa que Jack Construiu e da série Riverdale. O Anayoki Kobayashi também tá bem legal aqui no filme. Ele consegue trazer esse ar, assim, super misterioso pra esse fotógrafo, né? E a gente vê aquele triângulo amoroso acontecendo. E ele é super sóbrio, ele não se doa muito. Ele é mais distante, também mais frio. E ficou super bem no papel. Minha única queixa é sobre a cena final, assim. Acho que ali no finalzinho do terceiro ato, eu achei que ficou um pouco caricato. Mas de resto eu gostei bastante. E o diretor desse filme é o Wash Westmoreland, que fez também Para Sempre Alice e o filme Colette. E aqui pra esse filme ele faz parceria com o Chun-Hun, que é um diretor de fotografia que fez também o filme It e a Coisa. E esse é um filme ali com câmeras muito paradas, cenas muito paradas, que realmente desejavam pegar esse espírito ali, mais japonês, de realmente as coisas acontecendo de forma mais íntima. A gente vê, assim, em alguns momentos, os personagens se corroendo por dentro, mas não demonstrando muitos sentimentos. E na maior parte do filme funciona, mas em alguns momentos começa a ficar um pouco cansativo, né? As cores desse filme são bem vívidas, inclusive é quase um convite ali a dar um passeio pelo Japão pelo ponto de vista da Lucy, que é uma estrangeira. E esses momentos mais vívidos, eles vão contrastando bastante com alguns momentos bem apagados, bem cinzentos, de cenas bem tensas ali que acontecem. E esse é um bom filme de suspense, pra quem gosta de uma pegada mais de mistério ali, com atuações muito boas. Então a nossa nota final pro filme Pássaro do Oriente é 3. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!